Em São João do Manteninha, a Polícia Militar procura uma dupla que, em uma motocicleta, tem participação em um homicídio na área rural da cidade. O repórter Miguel Brás está de volta. Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, este crime foi registrado em Divino das Palmeiras, zona rural de São João da Manteninha. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima, que é um homem de 49 anos, estava trabalhando em um imóvel em construção na companhia do enteado dele, um adolescente de 17 anos. As informações indicam que a dupla se aproximou da construção, o garupa armado desceu e, sem falar nada, atirou contra a vítima. Após o crime, os dois homens fugiram. A Polícia Militar começou os trabalhos para localizar os responsáveis por este crime, porém, até o momento, não havia informações se eles haviam sido localizados. A motivação do crime também ainda está sendo levantada pela Polícia Militar. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. E qualquer informação que a população tenha acerca da autoria pode ser repassada para a Polícia Militar pelo telefone 190 ou também pelo Disque Denúncia, que é 181. Saulo.